A CIDADE NO BRASIL A gente sabe que do outro lado tem um cara que treina muito, é um cara que já tem várias lutas dentro do evento, mas a gente treinou pra ganhar aqui, a gente tava com essa consciência, a gente tava com, não menos prozão de ninguém, mas muito positivo nessa parte de vitória, mas melhor ainda com uma finalização, então assim, muito feliz aí com essa estreia e com essa finalização aí, eu espero que a gente entrou no UFC com o pé direito, então é o mais importante pra nossa equipe. Agora continuar trabalhando e melhorando ainda cada vez mais no que tiver que fazer. Foi, cara, assim, foi bem intenso mesmo, até mesmo pela luta que a gente veio da recuperação, a gente tentava recuperar o mais rápido possível e da melhor forma possível pra poder estar estreando esse ano ainda, a gente não queria passar mais de um ano sem lutar, a última luta foi em janeiro, então assim, foi um trabalho que já veio desde a fisioterapia e já acabou a fisioterapia, já teve a notícia do mesmo empresário que já ia lutar em novembro, então a gente só intensificou e estamos aí, até hoje agora é só descansar, graças a Deus. Cara, eu quero, quero, quero me firmar dentro do evento, eu quero, não quero ser um mais um dentro do evento, já vim de muito tempo aí batalhando por isso, pelo meu espaço e eu vou batalhar, eu vou estar lutando sempre dentro do meu estado, dentro, onde for, pra estar nos melhores lugares aí, dentro dos melhores do mundo aí. Música